Fala pessoal, nesse rápido vídeo de hoje eu vou passar pra vocês aqui uma estratégia sobre o Fortune Dragon, tá? Que é o jogo do dragãozinho que chegou novo nas plataformas, tá bom pessoal? Então pra você ter acesso a essa estratégia, primeiramente eu recomendo demais que você utilize a plataforma correta, tá bom? Porque existem diversas plataformas e a gente sabe que todas elas tem um jogo diferente. E essa plataforma que eu tô utilizando tá funcionando muito bem esse número de jogadas, tá bom? E qual que é a plataforma que eu tô utilizando? Eu vou deixar pra você aqui na descrição, no comentário fixado, o link dessa plataforma que eu tô jogando. Já pra você se inscrever nela, recomendo sempre que você comece ali pra uma banca acima de R$50, R$40, mas se você não tiver, pode também fazer o depósito mínimo que já funciona, tá bom? Mas é recomendado uma banquinha acima de R$40, beleza? Pra você conseguir ter melhores resultados, tá bom? Mas a estratégia funciona da seguinte maneira, você vai abrir o Fortune Dragon, tá bom? Que é o jogo do dragãozinho, vou mostrar pra vocês aqui na prática, aqui na tela do computador, passo a passo pra ficar mais fácil. Mas eu vou explicar aqui, você vai abrir ali o jogo do Fortune Dragon, você vai fazer ali 10 giros no modo normal, manual e sem o turbo ativado, sem turbo, beleza? 10 giros, tem que ser 10 giros, certinho, papá. Se não abrir o grande ganho, você vai partir pra segunda fase da estratégia, que é você fazer o seguinte, você vai pegar e vai ligar o modo turbo do dragãozinho. Ligou o modo turbo, você vai fazer 8, vai subir um pouquinho a bet, esqueci disso, tá? Você vai subir um pouquinho a bet, beleza? Subiu ali algum 2 reaisinho ali, subiu a bet. Você vai ligar o modo turbo, e após você ligar o modo turbo, você vai começar a clicar e vai fazer 8 giros ali no modo turbo ativado, manual, tá bom? Nisso, pessoal, você vai conseguir abrir o grande ganho. Eu vou mostrar na prática aqui pra vocês. Se não abrir na primeira fase, que é sem o modo turbo ativado, vai abrir na segunda fase com o modo turbo ativado. Se não abrir o grande ganho, vai abrir as jogadas da fortuna também, que são 8 rodadas grátis ali, que dá bastante ganho também. Então, isso também conta como grande ganho, beleza? Então, a estratégia eu vou mostrar pra vocês aqui na prática. E a estratégia está funcionando apenas na plataforma que eu estou utilizando. Vou deixar o link dela aqui na descrição pra vocês, pra ficar mais fácil. Bora lá pra tela do computador, onde eu vou te mostrar toda a estratégia. Beleza, então galera, a estratégia já tem aquela que eu expliquei pra vocês. Vamos fazer 10 giros no modo normal, tá? Sem o modo turbo ativado, vamos lá. E vamos fazer 10 giros e 8 giros com o modo turbo ativado, beleza? E aí ele vai abrir o grande ganho pra gente, tá? 2. Aqui, temos um ganho bom. 1, 2, 3 agora. Ok. 4 giros agora aqui no modo normal, tá? Sem estar com turbo ativado. Agora vamos pra 5 giros. Beleza? Abrir o grande ganho aí. Antes do 5º giro no modo normal. Apenas pra vocês verem como a estratégia funciona muito bem, tá? E quando não abre o grande ganho, abre a jogada da fortuna, que é muito melhor ainda. Como você viu, a gente começou com a bet bem baixa, tá? Então, no real, a gente fez virar 24 reais aí, apenas utilizando a estratégia. Então, isso aqui é pra banca baixa, mano. Se você tem banca baixa, você consegue ter lucros. Mas, como vocês viram aqui, eu comecei com 1 realzinho aqui, ó, na betzinha. E fiz aí 4 giros aí no modo normal. E já abriu o grande ganho, beleza, pessoal? Então, essa estratégia do Fortune Dragon funciona muito bem, tá? A estratégia é você fazer esse número exato de rodadas. Que são 10 giros no modo normal, sem o modo turbo ativado. E 8 giros com o modo turbo ativado. E no manual, tá bom, pessoal? Se não abrir, pessoal, você precisa esperar um pouquinho, tá? Espera ali 5 minutos, 6 minutos, e aí você volta e faz a jogada novamente. Recomendado é que você sempre suba a sua bet um pouquinho. Porque assim você consegue tá abrindo ali o grande ganho do Fortune Dragon, tá bom, pessoal? Eu realmente espero ter dado vocês com esse vídeo aqui. E o link da plataforma que eu tô jogando, eu vou deixar aqui na descrição. E no comentário fixado, pra ficar bem mais fácil pra vocês acessarem esse joguinho aqui, tá bom, pessoal? Então é isso. Tamo junto aí. E até o próximo vídeo.